Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LACA Concurso. Eu sou o professor João Cleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos ver o conceito de ferramentas e ferramentas administrativas para o sistema operacional Windows 7. Bom, nos módulos anteriores nós conhecemos o que seria o sistema operacional Windows 7, entendemos qual a funcionalidade do painel de controle e agora a gente vai aprofundar mais sobre as ferramentas que permitem gerenciar e administrar o sistema operacional. Beleza? Bom, vamos começar o seguinte. Essas ferramentas nós vimos que estão dentro da categoria que nós falamos do painel de controle. No painel de controle a gente falou que tem uma categoria chamada sistemas de segurança. Então essa aula de hoje vai ser para aprofundar aquela categoria. E aí nós teremos uma outra aula também para aprofundar a categoria de rede e internet. Mas hoje vamos focar nos sistemas de segurança. Bom, sistema de segurança, o próprio nome já fala que vai permitir você se precaver de alguma coisa do sistema operacional. Ele vai te prevenir de algo. E aí dentro do painel de controle nós temos a categoria sistema de segurança e dentro do sistema de segurança nós temos todas essas funcionalidades que são de suma importância para o funcionamento do seu computador e consequentemente da sua prevenção de possíveis softwares maliciosos e também de pessoas. Porque infelizmente a gente tem que se precavendo. Porque se tudo foi feito por bem e as pessoas tivessem utilizado por bem não haveria de tanta necessidade, de tantas funcionalidades. Então infelizmente eu sei que é chato, que é um pouquinho técnico, mas você tem que aprender isso. Então vamos lá. A primeira categoria que nós vamos ver é a central de ações. A segunda seria file do Windows, sistema, Windows Update, opções de energia, backup e restauração. Galera, lembrando que todas essas categorias essa, 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 existe dentro dos sistemas de segurança que pertencem ao painel de controle. Então isso aqui são funcionalidades da categoria sistemas de segurança. Então para que eu consiga encontrar, por exemplo, o Windows Update eu tenho aqui no painel de controle sistema de segurança. Para que eu consiga ver as propriedades de sistema, por exemplo eu tenho aqui painel de controle sistema de segurança, tá? Então todas essas funcionalidades que nós vamos ver na aula de hoje você precisa entrar no painel de controle e selecionar a categoria sistemas de segurança. Beleza? Então entendemos então que sistemas de segurança vai gerenciar, administrar o seu sistema vai te prevenir, né? De um possível erro intencional ou intencional do próprio sistema ou do ser humano. E aí só que existem várias funcionalidades, existem várias eventuais ações que podem ser tanto intencionais quanto não intencionais. Então vamos entender para que que serve agora a central de ações. A central de ações, gente, é como se fosse um alerta, né? É como se fosse, por exemplo, a cerca elétrica da casa de vocês. Se, por exemplo, alguém tenta invadir, por exemplo, o que a cerca elétrica vai fazer? Ela vai te acionar, vai te disparar o alarme da sua casa e vai falar o seguinte ó, alguém está tentando entrar, por exemplo, no teu portão ou alguém está pulando, enfim. Pode ser intencional ou não intencional, mas vai te dar um alerta. Então a central de ações do Windows, ele vai verificar o quê? Todos os aplicativos que estão instalados, né? Por exemplo, hoje o sistema operacional, ele está atualizado, né? Está com a data de hoje, está tudo bonitinho. Mas amanhã, por exemplo, surge uma atualização e você não atualizou o que que acontece? A central de ações vai te alertar. E aí, como que alerta, né? E aí foi o caso que eu falei do painel de controle. A gente vai ter que saber para que que serve o conceito em si e nós precisamos saber também qual que é o ícone, né? E o ícone da central de ações é essa bandeirinha azul do Windows. Ela fica onde? Ela fica na barra de tarefas, próximo, né? Aqui ao relógio, as conexões de rede, as conexões... Por exemplo, se você estiver utilizando o laptop, as configurações de bateria, né? De energia. Então, você tem que ter noção aqui, tá galera? Então, por exemplo, se eu estiver aparecendo a bandeirinha aqui, significa que se você clicar ali, é a central de ações. E ali vai permitir verificar o quê? Você verifica se tem algum antivírus desatualizado, né? Você consegue verificar se tem atualizações do próprio Windows, né? Então, ele vai te notificar de tudo que precisa ser melhorado, pode ser corrigido para que o sistema operacional possa funcionar perfeitamente. Então, a central de ações é um aplicativo muito importante do sistema operacional, porque permite alertar o usuário para uma necessidade que o sistema operacional precisa, né? E aí, é uma coisa interessante se alentar, que não é só aplicativos do Windows, por exemplo. São todos os aplicativos que estão ali instalados no seu computador. Beleza? E aí, uma vez que a gente acessou, né? Clicou na bandeirinha, abriu a central de ações, vai aparecer essa opção, né? O que seria essa opção? São as mensagens de segurança, seriam os alertas, né? E aí, o que a central permite você ficar informado? Ele permite verificar sobre o Windows Update, né? Que nós vamos ver logo a seguir, né? Que são as atualizações do Windows. Ele permite verificar configurações de internet, por exemplo, atualizações, né? De internet. O falha da rede, que nós vamos ver que é a parede de fogo. Vamos reconhecer também o que seria isso. Seria um software de proteção da rede, né? O Spyware, que nós vamos ver na aula de segurança da informação, que é um software malicioso que permite acessar o seu computador e obter informações, né? Controle de conta de usuário, que nós vimos também no painel de controle, que permite criar, gerenciar, alterar a questão do uso familiar, qual o horário que pode acessar ou não. E proteção contra vírus, que você verifica se o seu antivírus está desatualizado ou não. Então, todas essas informações aqui, elas são notificadas pelo central de ações, que é simbolizada por essa bandeirinha aqui. Então, se aparecer uma bandeirinha no seu computador, você clicou lá e aparece uma mensagem, e essas mensagens, por exemplo, ela fica ativada, né? Que é padrão do Windows. Então, quando você instalou o Windows, ele vem padrão para você atualizar tudo que foi referente a essas categorias. Claro, aí não quero que mostre sobre o Windows Update. Você vai desmarcar essa opção, e aí ele não mostra quando surge uma nova atualização do Windows. Mas é interessante que você deixa aí, porque atualização sempre é boa, né? Então, fique ciente que todas essas opções têm que estar marcadas. Bom, mas o que cai no concurso público, professor? Vamos verificar agora, né? Essa questão caiu no Terminal de Contas da União, né? A banca realizadora foi o CES para o cargo de técnico. Ela pergunta o seguinte, galera. Os temas operacionais, Microsoft Windows 7, Professional, entre os itens do Pinal de Controle, né? A central de ações. Qual das alternativas a seguir não faz parte das alterações disponíveis na central de ações? Então, vamos analisar cada alternativa. Bom, gerencia as configurações do File? Sim, que é a configuração de proteção de rede, né? Então, essa é verdadeira. Gerencia as configurações de software antes de Fileware? Sim, que é um software malicioso, né? O Antispyware, na verdade, ele vai precaver que algum software malicioso instale o seu computador e permita roubar todas as suas informações, ou coletar todas as suas informações, né? E aí, gerenciar as opções de economia de energia? Não. O central de ações é para a parte lógica, a parte de software, né? Então, aqui a gente vai deixar já um xizinho, né? Mas vamos analisar as outras opções. Gerenciar o Windows Update? Sim. Para gerenciar as atualizações do Windows? Gerenciar as configurações de controle de usuário? Sim. Também gerencia. Então, qual que seria a resposta que não está correta? Que seria incorreta em si? A C, que eu falei para você, gerenciar as opções de economia de energia. Então, a central de ações, ela gerencia os aplicativos em si. Os aplicativos que permitem gerenciar de maneira segura o seu computador em si, o seu Windows 7. Então, gerenciar as opções de economia de energia é uma outra funcionalidade dentro da categoria sistema de segurança, mas ele não fica dentro de central de ações. Beleza? Então, e aí a gente vai conhecer agora o que seria o Firewall do Windows. Para quem desconhece ou nunca ouviu falar da palavra Firewall de Windows, a tradução literal de Firewall do Windows significa parede de fogo. E o que seria essa parede de fogo? É algo bem sucinto, gente. Aqui está você, né? Com o seu computador, seu personal computer, né? E aqui nós temos a internet. Né? Então, o que que acontece? O Firewall do Windows, ele é um software, um aplicativo do próprio Windows, que ele está no meio. Ele é um software intermediário. Que tem a função, né? De prevenir, né? Pessoas e softwares mal intencionados. Né? Ah, mas como assim programas e softwares mal intencionados? Por exemplo, um software que deseja liberar acesso ao seu computador para toda a rede, para toda a internet. Certo? Para que que ele quer liberar? Isso aí o Firewall do Windows vai lá e bloqueia. Claro que, por exemplo, se você conhece o software em si, você pode ir no Firewall do Windows e adicionar exceção. O que não é recomendado. Né? O Windows, ele tem uma lista de softwares que podem ser considerados como confiáveis. Mas aí é critério do usuário, né? Adicional não é essa exceção. Mas a função do Firewall do Windows é para proteger, né? De pessoas e softwares mal intencionados, né? Eu sei que é algo meio que técnico para vocês, mas por exemplo, quando nós utilizamos, né? O computador, nós trabalhamos com aplicação. E cada aplicação tem uma porta. Para que você consiga entender bem tranquilamente essa questão de Firewall do Windows, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Imagine a sociedade, né? A sociedade seria a internet, né? Bom, na sociedade nós temos leis que nós devemos seguir, certo? E a gente não pode, por exemplo, infringir uma lei, né? Por quê? Porque a gente vai ser barrado e a gente vai sofrer as consequências. Então, por exemplo, as leis no nosso mundo em si seria como se fossem as portas e as aplicações. Então, por exemplo, o Windows, ele tem um controle do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Se você tenta acessar uma porta que não pode ser acessada, o que o Firewall do Windows faz? Vai e corta, né? Da mesma forma que se você infringir uma lei, você vai ser responsabilizado e vai responder pelo seu ato de mal intencionado, certo? Então, é a mesma coisa. O Firewall do Windows, ele serve para quê? Para proteger o seu computador da internet. Porque na internet tem pessoas e tem sistemas mal intencionados que vão tentar acessar o seu computador para denegrir, para estragar, para coletar informações, né? Então, a gente tem que estar precavisto. Sempre quando você instala o teu computador, o Firewall do Windows já vem ativado, porque ele é uma ferramenta de segurança de rede. Beleza? Então, entendemos o conceito de Firewall do Windows, né? Que ele é, a tradução literal é parede de fogo. Por que é parede de fogo? Porque ele bloqueia, né? Ele só permite o que é necessário. Se não tiver cadastrado na lista de exceções do Firewall do Windows, ele bloqueia. Não permitir não ter acesso ao computador. E ele é importante e muito. Beleza? Então, vamos responder uma questão bem tranquila aí, que foi do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o MPE. E aí ele pergunta o seguinte, o Firewall é um software antivírus? Ele não é um software antivírus, tá? E aí é uma coisa que eu vou salientar para vocês, porque muitas pessoas confundem o Firewall com o antivírus. O Firewall, ele permite liberar aplicações que estão cadastrados como confiáveis ou não. Qual que é a função do antivírus? O antivírus são pragas digitais, né? Ele, então, a função dele é controlar pragas digitais. Então, tudo que for praga digital, que a gente pode colocar vírus, spyware, bootnet, entre outros, o antivírus vai e bloqueia. Por exemplo, eu não citei um exemplo para vocês que o Firewall do Windows é como se fosse a sociedade e que a gente tem leis. Nós temos leis que dão direitos para todas as pessoas. Então, por exemplo, tem leis que vai te reprimir e tem leis que vai te autorizar. Então, o antivírus, ele bloqueia tudo que for pragas digitais. Então, ele bloqueia tudo. E o Firewall do Windows, ele vai bloquear apenas o que ele acha que não é adequado. Então, ele não pode ser considerado como software antivírus. Beleza? Ele é uma ferramenta de segurança de rede. E aí, a gente vai pular pro próximo, que seria a resposta agora que eu acabei de responder pra vocês. O que é um Firewall? Ele é um componente de segurança de rede. Ele permite liberar ou não portas, ou aplicações que estão cadastradas como confiáveis ou não. E aí, o Firewall é um sistema operacional? Ele não é um sistema operacional. Nós vimos que o sistema operacional é um conjunto de soluções que permite gerenciar o hardware e software e interagir com o homem e o computador. Então, não é. É um servidor web? Nada a ver. Ele não é um computador pra aplicações web. É um gerenciador de rede? Não. Ele é uma ferramenta, porque a partir do Firewall do Windows, você não consegue gerenciar toda a rede. Simplesmente, ele é uma solução para gerenciamento de rede. Isso aqui poderia ser pegadinha. Por quê? Porque para que você consiga gerenciar uma rede, eu preciso de um firewall, eu preciso de um antivírus. Então, eu preciso de várias soluções. Agora, ele é um componente. Ele é uma parte do gerenciamento de rede. Eu sei que ele tá um pouquinho confuso pra vocês. Nós vamos ter aula de rede e internet que vai facilitar a vida de vocês. Mas entendam o conceito de Firewall que essa resposta ficaria tranquila. O firewall é o quê? É um intermediário entre o computador e a internet. Ele permite que você acesse alguns aplicativos que neles estão cadastrados como confiável. Então, esses aplicativos, eles são benéficos. Entendeu? E o antivírus, ele não pode se considerar porque antivírus são só pragas digitais. Pragas digitais não é bem. É totalmente mal. Então, ele não tem essa opção. E ele não é o gerenciador de rede, porque gerenciador de rede é como se fosse algo completo. Ele é parte de algo. Ele não é todo. Beleza? Então, vamos responder mais uma pergunta. Essa pergunta foi no ano de 2006 para o cargo de analista. Foi pra CEMIG, que é uma empresa de telecomunicação. E ele pergunta o seguinte. O Firewall no Microsoft Windows 7 versão português ajuda a impedir hackers. ou programas maliciosos. Obtenham acesso ao computador pela internet ou por uma rede. A opção de ativação ou desativação do Firewall do Windows pode ser encontrada no painel de controle dentro da categoria. Vamos lá. Contas de usuário. Negativo. Contas de usuário. Já falamos que é apenas pra controlar usuários e acesso de família. Por exemplo, limite de horário, limite de aplicação. Programas. Não. Programas você instala, desinstala, ativa, desativa ou define como padrão. Rede e internet. Não. Aqui você só vai verificar uma conexão com a internet, a qual grupo você pertence e você também consegue alterar as opções de internet, tais como homepage, etc. Sistemas de segurança. Muito bem. Isso aqui, você conseguiria eliminar, você conseguiria responder essa questão por eliminação. Por quê? Nós sabemos o que é o Firewall do Windows. Ele é um componente de segurança. Segurança de quê? De rede. Então, logicamente, que ele vai estar na opção Sistemas de segurança. Uma coisa que você poderia confundir na prova é que se ele fosse segurança familiar. Mas a segurança familiar que pede essa categoria é somente para limite de acesso. Então, a opção correta seria D. D de dado. Beleza. E aí a gente vai para mais uma categoria que seria a categoria Sistema. A subcategoria Sistema. Bom, Sistema seria o quê, gente? Você vai conseguir ter acesso acesso a todas as informações do seu computador. O que seria as informações do seu computador? Seria informações de processador, informações de memória, informações de HD, informações de versão do sistema operacional, informações de versão, por exemplo, quem fabricou o seu computador, independente se for notebook ou se for um computador de mesa. Então, essa opção você vai verificar praticamente tudo sobre o seu computador. E aí eu quero falar uma coisa interessante para vocês. O sistema operacional, hoje, ele tem dois tipos. Ele tem duas arquiteturas. Nós temos a arquitetura x86 e nós temos a arquitetura x64. O que seria essa arquitetura x86? Seria uma arquitetura de 32 bits. É isso que você precisa saber. E a arquitetura x64, 64 bits. Aí alguns alunos me perguntam, professor, por que não colocou na x86 x32? Pessoal, também não sei. o cara que inventou essa versão simplesmente quis colocar essa nomenclatura. E como ele inventou, ele coloca, ele patentia do jeito que ele quiser. Mas o que vocês precisam entender? 32 em 64 bits. Essas são as versões que nós temos do sistema operacional hoje. As arquiteturas em si. E aí o que você precisa saber para concurso público? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês depois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da LAConcursos é um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza, certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, o restante dessa videoaula e muito mais, você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso que vai ser um divisor de águas para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim, curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o personal coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês, pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da LAConcurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, vem estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.